Deixa eu abaixar aqui o volume, então bora lá Vamos pegar as minhas moedinhas, né? Ui, pera Bora pro próximo Assim, então bora Chegue ao meio Dois as balas e morrer Todo mundo morreu É uma bomba, corre Ai, todo mundo vai morrer, ó Ai, pronto, corremos Bora, bora, bora Já se inscreve no canal Chegue até o topo Ai, não Não vale, o menino me empurrou Ah, mas eu passo pelas pessoas, então fui eu mesma Por favor Me deixe descer Ai Ai, isso aqui é difícil Ai, nem subi Olha Ok Espera, gente Um minuto Voltei, queridos Amados Ai Ah, não Foi tarde demais Aqui Ok Você te treinou Sai, menino Sai, menino Ai, o treinão não vai Tchau Ninguém mais veio Que isso O menino caiu Ok Ok, foi legal Foi legal Legal negociar com você, querido menino Ai Lasers Vamos pegar só as moedinhas aqui Ai, eu quero pegar aquela moeda Ai, travou 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 Não Ai Achei que eu tinha morrido Acabe o curso Que curso Ah Ah, e também o pessoal pega tudo as moedinhas Também não dá, né Tem que pegar as moedinhas tudo Não Que moeda, moeda Ui Ok, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa no shopping Mola São 500 Ó Ok, vamos lá Isso aqui, gente, é bem ruim Bora Ai Ai, difícil Gente, eu sou muito noob Onde eu consigo Cai, cai, cai Cai, 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 cai Bora cair aqui, gente No botão Ai, vai ser teleportado assim, ó Eu tô aqui Ai, do nada Eu Tipo assim Eu tô Eu tô aqui, né Ai, do nada Eu fico Ai, eu fico aqui Ai, não Gente Esse negócio Parece Do nada Ai, termina a Corrida de velocidade Deixa eu ver se é uma molha Não Não, não tem a molha Não Eu vou Ai, tá muito rápido Nossa, tá muito rápido Ui Calma 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 Pronto Terminei Não, pá Outro passo Pronto 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 Ui Todo mundo morreu Ui Aperta Churra que assassino Não Aqui, ó Fica aqui na bordinha Do mapa Ai, quando cobrar Ele vai vir aqui, ó Vem aqui Ai, tô quase caindo Pronto Laser Ai, que susto Ok, aqui é só ficar parada Ai, quero pegar aquela moeda Quero pegar essa moeda Peguei Acabou o curso Ai, de novo Vamos na frente, gente Porque o pessoal gosta de pegar as moedinhas aqui Não Por que que eu fiz isso? Ui Ah, ah, ah Não 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 Ok, vamos lá Vamos tá Ui Tá Cheguei ao topo Ok, ok Vamos rápido, rápido, rápido Dessa vez Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ah Não Por que Ok, ok Vamos ficar meio calada Ó, termina a corrida de velocidade Importável, nada assustável Sabe? Calma, tá tudo bem Eu consigo aqui, ó Pronto Tô assim até de novo É, morri Fui me gabar, né? Corrida de velocidade Eu sou muito boa Ai, morri Aqui, apertei e fui embora Ai, de novo Ai, esse negócio Ai, já morri, já Ai, tô doendo Um Um Gente Que demora Aê Ok Apertei e saí correndo Chuva de tacos Sua de tacos Vamos ficar aqui Ai Ah Não Ok Ai Sobreviver peso Ok Vamos pegando as moedinhas Porque eu gosto de moeda Não Menino Menino Pegou minha moeda Ai, que tristeza Impressão Nem todo mundo Todo mundo tá tentando Me derrubar Ai, meu Deus Oi Aqui Aperta Moço Comer Não Não Não, esse não Ai Apesar que pega moedinha Mas não Não Socorro Não 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 Não, esse aqui é difícil Quer dizer, não dá, né Não encontre Ah Vai vir aquela mão de novo É uma mão, gente Descobri que é uma mão Mas eu morri Ok, ok Olha A mão Tá meio bugada Ok Tá bom Minha número 1 Ai Tem classificação Hum Essa pessoa está aqui em primeiro Ó Vou ter que Encontrar esse cara Vamos encontrar esse cara agora Ah Ui Ah Ok Gente, eu tô Ai, pronto Uh, bora, bora, bora E Vai Teleporta Vou ficar pulando Vou teleportar Fazer uma transição Assim De teleportar Pulando Olha Olha Chegar É o meu É o meu É o meu Ah não Esse aqui é chato Tchau Tchau Ai, pronto Esperar agora Olha o pessoal Olha Ai, bora pegar as moedas Não Minha moeda Minha moeda Minha moeda Ai, acabou as moedas Já, gente Ai, tá bom Acabou Ai Uma bomba Correr 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 Tô em primeiro É Também não vale com Robux, né Bye, bye Ok Mas eu vou mesmo assim Eu vou chegar lá no topo Ó Ó Ó Pronto Ai, sobreviver até Black Tá, bora pegar as moedinhas Não Tem um bicho aqui Tem um bicho Tem um bicho Olha, tem um aceto Ai, ai Ai, tá aqui Tô aqui de novo Tô aqui de novo Aqui ele nunca vai me achar Parece que ele quer me pegar, né Só eu mesmo Minha corrente Nossa Aqui Moeda, 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 moeda Tô doido com a moeda Ai, ai, ai Oi, 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 oi Olha, 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 olha Ah, não dá Nossa Achei que eu ia sair Liberdade Vou pegar aqui Ah Não, na hora que eu ia pegar a moeda Ok No chão Ai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ok Pega as moedinhas Uhul Corrida Corrida, corrida, corrida Ok Ui Ah, as pessoas tão pegando tudo Boadinha, não 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 Olha, gente Vou correr aqui, ó Peraí Bora pra próxima partida Pronto Pra Parque Crocodile Ai, vamos pegar as moedinhas Pega as moedinhas Não Deixa eu ver a classificação Ai, tô com mais pontos Nathalie, tô com 99 Ok Pulei na cor verde Nossa, fui a tempo Ok Pronto Ai, de novo Ok 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 Senhor Dá pra você baixar Aqui Assim mesmo Ah, ok Ok, ok Ai, que Eles ficam com Nariz Não As moedinhas Não Aí Ui É bom que Spawna Boadinha Mas fica meio que Uuuuh Vou fazer assim Ai, agora não dá mais Termoto Tá dando Termoto Tá Acerte o meio Ai, errei Eu não acertei Sabe que eu caí com muita força no chão Deixa eu botar com isso Aqui, eu vou ficar aqui, ó Ai Todo mundo morreu Veja a sua cabeça Ok Comer Não, 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 não Não Não, não, não Eu me recuso Por favor Tenha piedade Ah, gente Vem na cor verde Ok Essa cor verde que o jogo gosta Calma Chega ao meio Gente, esse jogo gosta muito da cor verde, né E vermelho Na placa Ok Ai, é que ele se mexe do nada Tem que ficar, acompanha Não Não Tu, tu, tu Baby, tu, tu Não Eu fiz de tu Do órgão Que é neste Acaba Acaba Pelo amor de Deus Eu sobrevivi? Eu sobrevivi Pelo primeiro a ver Não Ai, já posso comprar mola. Uhul, finalmente. Mas eu queria comprar, calma, deixa o código, esta. 1.500 modinhas. Uhul, agora sim, tô. Ó. Caminhão perigoso. Ai, minha mola não funciona. Uma pedra. Pega minhas. Não, tá pegando moeda. Eu vou. E... Um, e... Um, e... Prum, 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 prum. Ok. Aqui, preparada. Come here. Não, de novo. Ah, mas agora estou preparada. Ai, de novo. Eu fui boa uma vez, mas foi de sorte, ok? Ai. Ai, o que que eu faço? Não. Socorro. Acaba, pelo amor de Deus. Ai, eu e a menina ficou. E pule na cor verde. Ai. Bomba, correr. Vou ficar em cima da bomba. Não tô nem aí. Eu sou rebelde. Não. Haha. Não me matou. Parque de croco. Ai, de novo. Você gosta de tocar mola? Estou. Pronto. Pronto. E pega mais moedinhas. Não, 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 não. É, morri. Eu ia pegar mais moedinhas aqui. Tum, 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 tum. Aqui, vamos lá. Ai, corrida de velocidade. Nossa. Eu tô roubando. É. Olha, dá pra mandar convite. Vou mandar convite pra alguém. Mandar amizade. Não tem ninguém. Aqui. Ah. Por que que a gente morreu? Ok. Veja sua cabra. Oh, de novo? Não. Ih, caiu em nada. Agora, ó. Tô pulando. Por que que não pega moedinha? Ai, gente. Tá tudo bugado. Não. Tchau, Bob Esponja. Por que que não tá pegando? Ah, não. Você é a molinha, então. Por que que não tá pegando moeda? Por que que não tá pegando moeda? Pronto. Pronto. Ui, ui. Vou me esconder. Ai, aqui, ó. O lugar perfeito. Ai, não acho que é um lugar muito perfeito não. Se ele passar por isso aqui. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não. Achei que eu ia pegar perfeito. Ah, se ele tivesse também. Ah. Ai, pedi até pulando com a minha mola. Por que que eu tirei? Tá tipo meio. Peraí. Se eu fazer isso. Isto. Aqui. Ah. É, também não dá. Vou tentar roubar. Vai soltar a mola. Aqui na placa. Ah, não. De novo, não. Será que ela faz os mesmos movimentos? Eu acho que faz, hein? Ah, faz. Desmovimento. Mas a gente vai esquecer de quando que a gente ganhou. Quais movimentos que a gente fazia. Ai, tá travando. Acho que muita gente vai sobreviver nesta. Não, 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 não. Consegui. Uh, foi a única de novo. Eu tô sobrevivendo, Niu. Pelo menos um. Uh. Ah, não. Não encontra. Ah. Vamos embora. Agora eu tô boa. Agora eu tô boa. Agora eu tô ótima. Incrível nesse jogo. Não ficar parando não, gente. Não encontrei. Uh. Aqui, ó. Pronto. 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 Aí, eu falei que era uma mão, gente. Uma mão, uma mão. Aí, ele tá vindo pra cá. E agora o que eu faço? Jesus! Ah. Na cor verde. Vamos pro próximo. As pessoas me deixaram. Olha que pessoas. Não! Vai rápido. Estou. Bora pra próxima partida. Sim. Aí. Próximo. Sobreviver ao piso. Hmm. Botão, 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 bô. Aqui, ó. Uh. Uma corrida de velocidade. Uai. Ah. Ah. Não! Ah. Sabia que ia dar isso. Então, tá. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.